Antes de prosseguirmos com o podcast da X-TV, pedimos a todos os que nos acompanham que subscrevam o nosso canal, coloquem gosto neste vídeo e partilhem nas redes sociais. É muito importante para nós. Muito obrigado. Fiquem com a X-TV. Um tempo, um tempo, um tempo, um tempo. Fiquem com a X-TV. 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 Mais recentemente, eu só descobri Rammstein, bastante depois da maior parte das pessoas de descobrir, e hoje é decididamente uma das minhas bandas preferidas, não só musicalmente, mas sobretudo pela performance que eles apresentam em palco. É um espetáculo, exatamente, é uma performance em si. E olha, falas bem, porque uma vez até vi uma comparação que fazia, por exemplo, o metal, ou o espetáculo ligado ao metal, ou qualquer coisa assim do grandioso dos grandes espetáculos de rock, também tem um pouco a ver com, são um pouco inspirados, digamos, na opera, como era antes aquela cena das encenações da opera. Exatamente, tens toda a envolvência, por exemplo, no metal, tens toda a envolvência de um sério número de frequências, ou seja, uma banda toca quase como se fosse uma orquestra clássica. E é por isso que é muito natural as bandas de drone, de rock ou de ar de rock ou de metal, fazerem, em certa altura da sua carreira, uma colaboração com uma orquestra clássica. Que é uma coisa que não será tanto natural, por exemplo, ao pop, mas que é muito natural ao metal, até porque tanto no metal há muitos músicos que tiveram formação clássica, como há muitos músicos clássicos, como eu, ou com muita gente, que ouvem metal. Música Bom, Marco, depois de termos falado da música em Portugal em geral, agora podemos falar aqui em particular do Conselho. Como é que tu vês aí os novos projetos que têm seguido? O panorama musical do Conselho. Pronto. O nosso Conselho, como vocês bem sabem, tem particularidades culturais e de localização bastante específicas. O que provoca alguma dificuldade, por exemplo, na música, ou por exemplo, em fazer bandas, ou ter uma atividade cultural a nível da música muito prolífera. Pois. Primeiro porque estás ao lado de Lisboa, praticamente. E se antes Lisboa era algo assim um bocado longe, mas hoje, em 20 minutos, é partíssimo que estás em Lisboa com uma miríade de atividade cultural e isso prejudica o Conselho. Porque com tanta oferta que há em Lisboa, e aliás, não é só na música, repara, não tens um cinema neste momento em Vila Fraca. Não tens um cinema porque andas 20 minutos e tens 8 aulas de cinema. É impossível combater isso. Pois. Por mais dinheiro que tu metas em cima das coisas, é impossível. A Mel Arena é em Lisboa, não é em Vila Franca. Pronto. E, portanto, isso cria logo dificuldades em relação, por exemplo, a conteúdo cultural mais ligado à música. E, depois, tens também uma tradição cultural e de arte muito virada para a tauromaquia. E isso também tu não podes chegar aí um dia e dizer assim, bom, vamos arrancar isto... É como eu costumo dizer, é tão ridículo chegar aqui e arrancar assim a tauromaquia como chegar ao Minho e arrancar a cultura de filigrana. Pronto. Sim, porque a tauromaquia, apesar de tudo, apesar das polémicas e das suas coisas todas, é uma coisa que... É da gente, quer tu concordes, quer não. Exato. Não é, não é... Entrae-se pronto, também dá empregos a muita gente e faz parte da equadribira. Também, e faz parte, faz parte da tradição cultural, quer tu concordes, quer não concordas. Faz parte da tua história. É como a nossa história, gente. Há, pá, capítulos da nossa história, uns mais honrados, outros muito menos honrados, mas é a nossa história. e temos que assumir, exatamente. E eu creio que isso é uma das principais causas por causa disso. Depois, tens sempre, obviamente, a questão orçamental. E nisso, a escolha, por exemplo, do município foi claramente uma escolha economicista. Já não é de agora, já é de há muitos anos. Já há muitos anos que é assim. É um critério economicista que uma pessoa pode concordar ou não. Há coisas que eu percebo, há outras que não percebo. Há coisas que faria diferente. Se calhar, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, se calhar tinha uma política cultural ou uma variação cultural um bocadinho mais presente ou com mais incentivo. Mas pronto, eu não estou na política, eu não sou político, eu não decido essas coisas, eu não sou... Não me candidato nem... Como aqui tem um concurso de música erudita que supostamente substituído, quer dizer, tinha à vida aquele concurso de jovens bandas e depois houve um concurso de música erudita que até ganhou o já falecido aquele pianista, o Bernardo Sassetti. Que até ganhou isso e até era mais ou menos bem pago. Foi uma coisa que eu não percebi o porquê. Na altura, infelizmente, o senhor já desapareceu, mas era um homem que, na minha opinião, até nem precisava daquele prémio, porque era um vídeo já mais que lançado. Mas não achas que faz falta voltar de novo a aquele velho concurso ao invés de estar com estes fédios e vermos... Acho, acho. Por exemplo, isso havia de... Isso eu concordo, por exemplo. Porque haver, sei lá, pelo menos um concurso anual de bandas ou, digamos, bianual, digamos assim, uma estrutura montada. O que eu acho que se faz, não se criou uma câmera não criou durante estas últimas duas décadas algo que fosse semelhante a um género de temporada. Ou uma coisa que fosse fixa. Por exemplo, dois em dois anos há o concurso de bandas. Foi-se fazendo assim. De vez em quando há, de vez em quando não há. E isso também não ajuda. Porque se tu soubesses que em determinado ano, ou bianualmente, haveria um concurso, haveria um concurso, por exemplo, de bandas ou uma coisa assim, apoiado pelo município, isso ajudaria a florescer algo. Porque infraestruturas até temos. Temos. O problema agora não é... Bem melhores até quase que tínhamos há uns anos atrás. E temos. O problema agora não são as infraestruturas. Nós, por exemplo, temos sítios em Vila Franca, vários sítios onde se pode dar conceitos de praticamente todos os estilos de música. É, portanto, é uma escolha, no fundo. É uma prioridade. E claramente, e claramente, penso que nesse aspecto mais focado, mais na juventude, mais nas bandas, não tem havido uma aposta clara do município. Mas isso são escolhas. Pronto. Mas tem aparecido bandas. Não sei se já tiveste contato com a música dessas que tem aparecido. Algumas dessas bandas têm aparecido. Mais por muitas vezes, por muitas vezes. Ele me dizer, ou numa altura onde fazíamos os vídeos para o Vila Espanca Blog, de irmos entrevistar várias bandas, que lá está, houve aqueles concertos também, o Rockavilla, fenómenos, mas que são fenómenos esporádicos. E isso não ajuda nada. Infelizmente não conseguiram solidificar-se. Exatamente. Pronto. Um encenador, um senhor que já me falou, que era também diretor do Teatro Ibérico, que é um teatro que existe ali em Xabregas, disse-me uma coisa. Uma vez eu fui lá fazer uma proposta para fazermos uma ópera no teatro dele. E eu falei aqui, falei o que é que estávamos a pensar em fazer, e fui com as coisas muito estudadas, e ele ouviu-me muito atenciosamente durante dez minutos a falar, e era um homem da cultura. E ele diz-me assim, bom, isso é tudo muito bonito, mas sem finanças não há estética. E, portanto, no fundo, resume-se um bocado a isso. São escolhas, e a gente tem escolhas para fazer, e assumir as escolhas que têm sido feitas. E, claramente, a escolha não tem sido essa. Tem havido uma política um bocado economicista, eu compreendo em parte, mas creio que talvez se pudesse apostar talvez um bocado mais. E este ano é um dia de eleições, pode ser que seja uma oportunidade, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pode ser. Mas, da música em particular, de algumas dessas bandas, já ouviste alguma coisa? Não tenho ouvido a si muito, bem, especialmente ultimamente, tenho tido mesmo, mesmo muito trabalho, é como quando chega a casa, não... Às vezes não é tempo, não é uma questão de tempo, é mesmo uma questão de disposição, porque estar na música, fazer um dia de trabalho, um dia de trabalho na música, é extremamente cansativo. E depois chegar a casa a ouvir música outra vez. E depois ir para casa, ou muitas vezes tens que ir, muitas vezes tens mesmo que ir, por exemplo, a produção de ópera, por exemplo, há 20 anos atrás, fazia-se produções, por exemplo, montava-se uma produção de ópera num mês e meio. Hoje em dia andamos a montar produções, por razões economicistas, andamos a montar produções em três semanas. Ou seja, muitas vezes tens que vir, trazes para casa algum trabalho de casa no sentido em que tens que explorar, por exemplo, o perfil psicológico do teu personagem, do personagem que estás a fazer. E isso não podes fazê-lo em ensaio. Tens que vir para casa depois pensar em determinadas coisas. O trabalho da atora, é como se fosse a ter-te. Exatamente. Não desligas e ficas ali, aquilo vem contigo para casa e isso leva tempo para pensar. eu às vezes estou em casa e, ou melhor, já às vezes, ouvei há dois meses eu estava a jantar, tinha ido jantar com a minha mãe e eu dou por mim, a falar sozinho e ela a dizer-me à minha frente mas o que é que se passa? O que é que estás a dizer? E eu estava a falar falas do personagem por cada coisa e disse, rapaz, não me distraias agora porque eu estou a construir e a criação. Mas não podes fazer isso daqui a nada. Não, porque a criação é na altura. A gente cria na altura. Não é daqui a cinco minutos, é agora. A inspiração vem assim. É uma coisa do momento. Há encenadores ou pessoas que fazem, que escrevem. Por exemplo, o João Lourenço do Teatro Aberto. Isto foi-me confessado pela mulher dele numa altura em que eu fiz lá o seminitório. O João Lourenço acorda à meia-da-noite e se tiver uma ideia levanta-se e vai escrever durante duas horas. E depois volta-se a deitar. Mas tem que ser naquela altura. É como alguém a compor. é na hora. Não pode ficar para mais tarde. E tu como artista e como músico traz sempre isso atrás de ti mesmo quando desligas do trabalho. Não chegas verdadeiramente a desligar. E isto consome muita energia. E muita energia. Bom, e foi então uma agradável conversa com o timeiro Marco Alves dos Santos. Resta-nos agradecer a sua presença aqui para esta entrevista que foi uma entrevista muito gira, muito fixe. Obrigado, Rato. Eu é que agradeço também a oportunidade e desejar os melhores sucessos a ti, Rato. Obrigado também da nossa parte. E os maiores sucessos para a X-TV e para os podcasts futuros que terei o prazer de acompanhar. A X-TV A X-TV A X-TV